Oi gente, tudo bem? Hoje eu fui fazer as compras, fui nas Orquídeas no CEDUARTA. Olha que linda que eu comprei gente, não é linda? Ela tem essas duas abertas, olha mais quatro para abrir e uma espátula aqui com um cacho, que eu espero que seja grande como esse, que tem quatro flores na espátula aqui, espátula cheia, que a gente fala, olha que linda, adorei essa planta, achei muito bonita, olha que linda, só que tá sem dedicação, mas tá com raízes boas, né? Eu vou replantá-la, né? Eu acho que eu vou primeiro esperar essa espátula que tá cheia aqui, ó, abrir, tá? Depois que eu vou replantar, por enquanto não, acho que eu tenho que aguardar, né? Essa foi uma delas, teve outras, essas, essa aqui também, ó, que comprei, achei muito bonita, ó, não é linda? Tem essa aqui, tem quatro flores bem grandes, né? E mais duas aqui, ó, são seis, lindas, né? Muito bonita, adorei. Eu queria falar com vocês que é normal cair as folhas, viu, gente? De agora em diante, elas começam a florir, e elas dão flor aqui, nesse nozinho, tá? Nesses nozinhos aqui, pode ver que deu flor aqui, ó, no nozinho, se vocês observarem, é no nozinho, tá vendo? E sai a flor. Mostra à direita, aqui, ó, no nozinho, tá vendo? Nesse nozinho, nozinho, tô sempre no nozinho, vocês veem alto aqui, ó, meu gordinho aqui, entre nozinho e outro, ó, é onde sai a flor. E as folhas, é normal cair, tá? Amarela e cai, e vem as flores, tá? Agora até o fim do ano, é isso, essa, essa, é a época dessa florir, tá? A de em dobro. E cada mês, a gente que cultivou aqui já sabe, cada mês é mês de uma, né? Então, agora é a época dela, então a gente que gosta muito de orquídea, e eu tenho muito, mas dessa aí eu ainda não tinha não. A outra que eu comprei foi a Deval, que eu achei muito bonitinha também, ó, ela não é verde, mas também não é amarela, sabe, gente? Ela parece, assim, um verde abacate, né? Amarela não é verde também, nem tanto, então parece, assim, um verde abacate mesmo. É uma Deval, é uma torceirinha bonitinha, né? Olha, bastante raizada, olha que bonitão o raizamento, tá vendo? Gostei muito da minha compra. Foi uma compra até pequena, mas tudo bem, né, gente? A gente que gosta, o pouco que compra, a gente já fica feliz. Essa aqui também eu comprei. Olha, gente, que linda tá esses bumbos, não tá? Olha que bonito, tá lindo esses bumbos. Olha o arraizamento, né? Então, assim, essa aqui tá com duas hastes florais, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui tem uma haste, aqui, e aqui outra. Então, tem duas hastes, né, pra abrir, então eu não posso mexer nela, não, porque senão eu ia replantar, gente. Porque aqui, ó, é... o certo é plantar no começo aqui do vaso, tá? E a frente, né, pra ir caminhando aqui. Só que eles plantaram no meio, ela já chegou no final do vaso, tá vendo? Então, tem que replantar, porque senão as raízes secam. Então, no caso desse aqui, se tivesse plantado aqui no começo, né, ela ia andando, né, até chegar aqui, não precisaria replantar, no caso. Só que eu também gosto de replantar. Mas ela já chegou aqui, ó, no final do vaso, ó, tá vendo? É por isso a importância de plantar aqui no começo, pra não acontecer isso, ó. Agora, ela já tem que replantar de todo jeito, né, porque já tá saindo, então tem que replantar. Só que eu vou esperar abrir essas duas hastes, né, ó, tá vendo? Duas hastes, ó. Essa. Vem? Essa. Ó, essa e essa. Duas hastes, tá com uns bulbos lindos, brilhantes, olha que beleza, gente, olha o brilho, né, olha, muito bonito. Tá lindo, estão lindos. Mas, olha, tanto que tá brilhante. E tá bonito, viu? Tá bem bonito mesmo a planta. Só que eu não vou replantar agora, vou esperar abrir, porque, sabe, eu tenho muito medo de eu botar os botões, então eu não arrisco de jeito nenhum, eu sempre abro. E o legal que foi que, assim, ela já veio já prontinho, né, no vaso, com a haste, né, com o arame, seria só pendurar, né, e esperar a floração. Mas, com ela saindo aqui, eu posso esperar muita coisa, assim, muito tempo. Eu vou só esperar ela floreir mesmo e já mudar o plantio, tá? Só isso que eu vou fazer. Então, eu comprei essas quatro plantas, né? Essa. Essa aqui, que é a default, né, bonitinha, que é um verde abacate. Linda também, né? Essa aqui também, gente, ela vai dar mais flor, tô vendo aqui, ó, que bonitinho. Vou mostrar pra vocês, aqui que eu falo, ó. Tá vendo aqui, gordinho? É aqui, é que solta mais flores, ó. Ela vai soltar mais flores. Aqui, ó, nesses gominhos, assim, ó. Tá vendo? Eu tô olhando, esse aqui tá bastante excelente, esse aqui vai abrir, ó. Aqui vai ter flor, aqui. Nesse próximo aqui, as folhas é normal cair, viu, gente? Cair mesmo. Pra mim, as flores, tá? Mas convença, né? Olha que linda. Linda! Olha! Muito bonita. Eu tenho muitas, mas essa aqui eu não tenho, conforme falei. Tô muito feliz com ela. E a outra é essa aqui. Gente, eu achei essa planta fantástica. Nossa, isso é muito bonita, não é? Olha! Gente! Aqui tem um cacho. A espata floral, né? Que eu mostrei, olha. Aí, o que que vem? A espata tá cheia, gente. Olha que linda que está. Deixa eu mostrar direito, né? Olha lá, ó. A espata tá cheia. Tá vendo a sombra? Aqui, ó. A sombra aqui, ó. Tá até o meio. Então, vai ser um cacho que tem aí dentro. Espero que venha um cacho desse tamanho. Essa aqui vem com quatro. Pra abrir, né? Começa a abrir, ó. Tem uma aí que já tá abrindo, ó. E já abriram duas aqui. Fui hoje buscar, né, gente? Porque hoje que eu tô melhor, até fui. Graças a Deus, fui buscar. Tava com muita vontade de ir lá. Eles até sentiram a minha falta. Dizem que eu tava demorando. Porque que eu sumi. Mas eu não sumi. Tava meia doentinha. Mas, hoje eu tô melhor. Eu já fui. E também comprei o esfagno, gente. Muita gente, às vezes, pergunta o que que é esfagno. O esfagno é esse aqui, ó. A gente compra por 10 reais esse pacote. Assim, o peso eu não sei quanto que é, não. Eu sei que a gente compra o pacote, assim, por 10 reais. E, assim, o bom é esse rosado. Eu gosto desse rosado. Existe ele. Eu já comprei, inclusive, lá no distribuidor, esse Eduardo. É, ele é amarelo. Ele não gosta muito, sabe? Eu gosto desse rosa aqui. Ó, assim, esse rosa. Sabe? Esse aqui eu acho o melhor. E, olha, dá pra fazer muita coisa. Porque até que é grande, né, o pacote. É um tamanho bom. Dá pra fazer muita coisa dele. E aí, eu vou fazer cada plantio separado, de formas diferentes, tá? E, sim, no caso, eu tenho aquela que eu não posso mexer e nem essa. Mas essas outras duas eu já vou replantar. Que é a de fal e a de dobro eu vou. Ou sim, essa aqui eu vou. Né? Essa. Essa eu vou replantar. E a de fal também. Agora essa com haste eu não vou, não. Vou esperar. Essa aqui eu vou também replantar. Essa. Tá? Eu mostro pra vocês, viu? E eu gosto muito do esfagno, né? Eu não gosto de ficar sem esfagno. Porque ele é muito importante, gente. Pra dar a sua unidade no início, né? Assim que a gente planta. Ele é muito importante. Eu gosto muito. O esfagno é muito bom. Tem que saber trabalhar com ele, né? Se colocar... Como a gente compra falenópsis só nele, aí não dá. É... É... Então, assim, tem que ser pouco. É... Ou então, assim, junto com brita, no caso, pra... Pra enópsis. Não só ele. Ele só... Não dá certo, tá? É como o tipo de coco também. Só não dá certo. Porque enxarca, né? Segura, rega, umidade, um pouco. Muito bom, viu? Trabalhar com esfagno. Eu gosto muito. E desse rosa aqui, tá, gente? Eu recomendo pra vocês. Ó, desse rosa. Ele é meio roçado. Olha, como ele é lindo, né? Olha. É muito bom. E tem o amarelo. Mas se é o amarelo, eu não gosto. Comprei também os mocotes. Eu falo que é um de bolinha verde. Às vezes eu esqueço o nome, né? Aí eu falo pro seu Eduardo. É um de bolinha verde. Aí ele já sabe o que é esse. Gosto também dele. É muito bom também. Então, gente, é isso, tá? Quem gostou, compartilha. Se inscreva no canal. Obrigada por assistir, tá? Taca no sininho pro YouTube avisar vocês assim que eu postar novos vídeos, viu? Então é isso. Obrigada. Tudo de bom. Tchau.